Andada de caranguejo No rio Puxim Exatamente no bairro São Conrado Olha aí, que coisa linda A manifestação da natureza Coisa mais linda, a partura Com tanto Com tanto caranguejo Andando pelo rio Aí Pra onde você olha De fartura E aí E aí E aí E aí E aí